Fala comigo, seus meninos, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Gente, vamos começar mais um vídeo aqui no canal bom, bonito e de graça. Gente, e o vídeo que a gente fez nesse local aqui foi maior sucesso, graças a Deus. Deu muito bom. E a gente fez o quê? A gente resolveu voltar. Rapaz, mas hoje a lua tá pra esbagaçar mesmo. E hoje tá eu e o... John, tá aí o homem aí de novo. Tá aqui pescando com a gente aqui novamente. E a gente tá aqui, ó, do lado desse pé de árvore. Que pé de árvore é esse aqui? Isso aqui parece uma frutinha, né? Tem um bocado de flor. Tem um bocado de flor aí nele aí. Gente, a gente tá torcendo só pra que venha sombra. Uma sombrinha só, porque tá complicado aqui pro nosso lado. A gente vai tá pescando hoje aqui, ó. Nós vamos tá utilizando vara de molinete, né, Jonathan? Os molinetinhos aqui, mostra aqui, Jonathan, pro pessoal. Gente, a gente tá usando dois molinetes em micro aqui, ó. Dois molinetes em micro e duas varinhas aqui. É, varinha ultralightzinha também, entendeu? E vamos utilizar também, pessoal, ó. Duas, dois bambuzão. Eles estão, nesse exato momento, eles estão bambuzinho, tá? Mas vamos virar bambuzão. Porque o bicho tem mais de três metros aqui. E a gente vai tá utilizando ele nesse local aqui. Pra ver se a gente consegue pegar uns piau, cará. E tem vários tipos de peixe nessa lagoa, né, Jonathan? É, tem um bocado de peixe. Vários tipos de peixe nessa lagoa. Então a gente vai começar aqui agora a nossa pescaria. E vamos torcendo pela gente aí. E se Deus quiser, a gente vai conseguir pegar muito peixe aqui, gente. E vamos ver as puxadas de vara aí. Top demais da conta. Vamos arrochar. Aí, galera, ó. Acabei de pegar o primeiro aqui, ó. A câmera tinha esquentado e não deu nem pra filmar pra vocês. Aí, na hora que ela desligou, o primeiro lembra já saiu. E vamos pegar mais, gente. Isso aqui fritinho é uma maravilha. Bora, bora. Tá difícil sair peixe. Tá fácil, não. Pegou. Chama no bicho do bicho. Rapaz, e a vara, a bicha é lepa, né? Meu amigo, tu é doido. A vara é grande demais, mano. Tem que ser uma varinha menor, né, Jonathan? Essa aqui tá grande, hein? A bicha é exagerada. É, galera, já consegui pegar dois, já. Graças a Deus. Olha aí, deixa o bicho escapar, não. Esse é pequeno, não? Fazer isca, né? Vamos fazer de isca, é. Vai dar top demais isso aí pra isca, tu é doido, né? E nós vamos pegar a disca mesmo, é bom guardar mesmo. Separa que fica mais fácil pra nós ir. Senão nós temos que ir atrás de um monte de piaba longe danado. Aqui também, ó. Tá beliscando já, ó. Uh, pegada. Uh, rapaz. Rapaz, o bicho é grande, ó. Moço, a varinha. Chama. Tu é doido. Ô, Jonathan, cá tô também. Rapaz, Jonathan, aqui é grande o bicho, ó. É lei pra mim, amigo. Ô, moleque. Ô, tamanho desse carazão, galera, ó. Rapaz, o do Jonathan ali é bom. Aquilo lá vai virar isca. Hoje é quase tamanho daquele primeiro que eu peguei, rapaz. Ô, tamanho dessa lei pra quem, irmão. Tu é doido. Vai, Dom. Galera, só um desse aqui, meu amigo, velho. Na coisa fica top demais. Vou botar aqui o pé da sua aqui, ó. Para de balançar aí, bicho. Vou voltar e ver, rapaz. Aí, galera. Que top, moleque. Que top. E vamos pegar mais. Aqui a peça que ele tá ficando é boa aqui, ó. Toma, rapaz. Rapaz, esse aqui engoliu mesmo, bicho. Deu engolido aqui, legal. Para de coisa aí, doidão. Deixa eu ver aqui se eu vou prelazar o alicate. Pera aí. Abre a boca, rapaz. Rapaz, quando ele fecha a boca, galera, o bicho não quer abrir a boca, não é só... Abre a boca, o pé do alicate. O bicho engoliu todinho. Tu é doido. Vamos pegar mais, gente, ó. Que carazão bonito. Esse aqui é grande demais. Esse aqui, ó. Só um desse aqui dá pra uma pessoa comer. Tu é doido. Top, top, top. Vamos pegar mais. Uh, peguei. Tu não pegou não mais. Uh, é grande. Junta do céu. Segura aqui. Segura o bicho aqui, ó. Segura aqui que eu... É grande. É lempa. Uh, moleque. Tu é doido. Escapa não. Escapa não. Ah, moleque. Quase que o bicho vai pra dentro do rio de novo, galera. Caraca, galera. Aqui, ó. Eita. De novo. A vara indo embora. Top de... A pegada foi boa, hein? Tu é doido. A dois, ó. Rapaz, o bicho quase levou a vara. Top, 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 galera. A pegada aqui, ó. Quase que eu peguei um... Vamos pegar mais. Porque esse aqui já tá solto já. Deu explorado no meu dedo aqui o bicho. Olha aí, galera. Tem um peixe bem aqui na vara aqui, ó. Depois eu tô colocando a minhoca na outra. Agora esticou o bicho. Tá pega, moleque. Olha o tamanho da lepa do bicho. Ô, John. O bicho é grande. Galera do céu. Que vocês não tão vendo essa vara aqui. A bicha tá embora da alcantarinha, ó. Chama, papai. Moleque do céu. O jeito que a vara vai pra lá e pra cá, tu é doido. E o bicho é lepa. Vem, menino. Vem pra cá, rapaz. O bicho grande tá pegando. Corta pra cá, bichão. Pô, moleque. Só tá vindo as lepas agora. Hã? Tá só na beirinha. Não é doido de cair pra fora, não. Se ele cair, eu meto o pé nele. Chama, papai. Peraí, peraí. Que tu quer furar os outros aqui, rapaz. Aí, ó. Encostou aqui. Ixi, mas tava meio ferrado demais, né? Tu é doido aí, galera? Top demais. Rapaz, isso aqui, na hora que ele fura você, ele parece que infecciona na hora. Que fica, tu é doido, esse trem dói, galera. Isso aqui, galera, é o famoso cara de cavalo. Ou então o pessoal chama ele de porquinho. Ó lá, o de ontem vai pegar o 9 também. Bora, de ontem. Chama no bicho. Enquanto o de ontem vai pegar o 9 ao vivo ali, eu vou tirar isso aqui logo. Que eu vou botar a minha vara dentro d'água. Cadê o alicate, tá aí? Tá. Passa aí. E o bicho tá, ó. Olha aí, galera. Por isso que chama de porquinho, ó o barulho que ele faz. Rapaz, o bicho faz o barulho igual um porco mesmo. O bicho tá aqui. Urra! Pegada boa, moleque. Ó lá, galera. Será que é piau? Será que é do lepa? Meu amigo, tu é doido. Rapaz, tá. Eu acho que é piau também, hein? Ué, corroda. É o carazão. É lepa. Tu pegou o bicho pelo bucho, moleque. Vamos puxando o bicho logo, antes que ele escape esse bucho aí. Rapaz, e é grande, hein? Tu é doido, moleque. Poxa, foi pra boca agora. Ah, é que ele deu uma volta na linha, moço. Rapaz, agora já tá. Chega pra ir morcando lá. Olha lá, como é que agora tá. Tu é doido, galera. Esse aí. Agora você entra em um grande. Rapaz, que aí, galera? Esse aqui é a grande, mas aquele lá é o tamanho daquela jaca, moleque. Tu é doido. É por isso que o bicho deu trabalho, menino. Deu trabalho mesmo pra vir, ó. Eita, só na becinha, hein? Não é pergunto. Amar aí pegou certo. Aí não escapa, não, galera. Que pegada top, moleque. Rapaz, foi. Tá pegando tudo na sequência, hein? Tu viu? A pau fritada aqui vai ser boa, hein, galera? Tu é doido, menino? Show demais. Vamos pegar mais. Tu viu o tamanho disso aí? Ah, moleque. Chega a varinha. Ei, Paulinho. A varinha piou, hein? Vou comprar mais desse tempo aí. Ah, eu quero essa varinha. Eu vou comprar uma pra mim. Tu viu tanto que a varinha é boa? Tu é doido, menino. A emoção, né? Você tá o crano acervo. Você é pra ser bom demais, ó, cara. Ei, tu é uma pessoa pegar aqui. Esse piauzão de dois palmos. Não, tem as facas do menino e a carreira bonita. Rapaz, tu é doido. Vamos pegar mais, galera, ó. Galera, uma ferrada. Uh, moleque. Toma, bichão. Esse aqui é do pequeno, ó. Esse aqui nós vamos fazer a isca dele. Não vou soltar, não. Vai virar a isca, galera, tá? Esse aqui vai virar a isca. É, se eu soltar, ele pode ir lá dentro, avisar pra galera lá pra sair fora aqui que nós estamos pegando os peixes e pode dar errado pra nós. Então nós vamos pegar peixe aqui já, já. Olha lá, galera. O bicho já tá... Uh, pegada, moleque. Esse aqui já é maior. Ah, moleque. O bicho chega quando ele corre lá longe, meu amigo, véi. Aí dá top demais, mano. Porque você sabe que o bicho é leipa. Esse não é tão grande ou não, mas vem cá, bichão. Ah, moleque. Mas esse aqui já dá pra fritar, já. Vamos pegar mais, galera, que a pescaria tá top. Ó o bicho aí. Ó. Mais um, menino. Quem gosta de caralho é eu, menino. Tô igual o vai do rio agora. Só quero comer um caralhozinho frito. Bom demais. Olha aqui outro aqui. Olha outro aqui. Uh. Perdeu? Perdi. Deixa eu voltar pra cá sim pra ver se... Se... Ô, tá aqui, menino. Que perdeu o quê? Uh, galera. Esse aqui é grande. Ixi, mara. E o bichinho que coijou aqui. Deixa eu pro garras. Foi. Solta um pouco a linha. Segura o peixe aqui, adianta. Aqui, acho que tem outro aqui na linha aqui, ó. Uh, pegada boa. Enganchou de novo? Ah, galera. Que zebra, hein? Seu piau. Caraca, de novo, ó. Tá levando pra debaixo. O bicho deve ser piau mesmo, ó. Tá levando lá pra debaixo da gaia. Moça, eu quis zebra. Solta aqui pra ver se se desengancha de novo. Porque ainda agora desenganchou. Nossa, que paia. Segunda vez já. Olha a fieira aí, como é que tá. Solta aí, Jonathan. Moleque, olha o tanto de peixe. Meu Deus. Que top, velho. Rapaz, isso aqui fritinho com arrozinho e feijão. Menino é bom demais. Agora pegar mais. Pegada foi boa. O bicho não é do grande, não. Segura aqui. Puxa aqui pra mim. Puxa aí. Que eu tô... Galera, eu tava amarrando a linha aqui, ó. Tô com a linha na mão aqui, rapaz. Catei. E agora o Jonathan vai tirar ela aí. Tira aí, Jonathan, esse bicho aí. Pra nós. Chama. Chama, moleque. Enquanto isso, o Paulinho tá lá em cima da gaia lá, ó. Caçando uma sombra. É boa, gente. Né? Tá caçando uma sombra ali, Paulinho, ali. Rapaz, que top. Mostra aí, Jonathan, pro pessoal aí. Aí, galera, ó. Top demais. Vamos pegar mais. Ó lá, galera. Vou entortar o bicho do bicho agora. Uhul. Que isso, rapaz. Esse bicho vem voando, menino. É pequeno ele. Mas eu vou botar ele pra isca. Ele vai pegar um peixe do leio pra mais tarde. Aí, galera. Vai virar isca e nós vamos fazer. Vai ficar top demais. A pesca de mais tarde. Nós queremos pegar uns peixes de couro pra nós fazer um caldo top de noite. Deixa eu ver. Foi no ribolo. Olha lá, galera, ó. Deu top. Pegou mais um ali. Graças a Deus. E essa aí é só as isca que nós estamos pegando agora. Estamos pegando só as isca pra ver se nós pegamos o peixe grande mais tarde. O homem tá ali tomando água ali. Que ele tá no calor da gota serena aqui, debaixo do sol. Enquanto isso, eu tô com duas varas aqui, ó. Duas varas aqui. E o John tá com duas lá, ó. E a pescaria que tá é boa. Mostra aí, John. Pessoal aqui. Olha aí, galera, ó. Mais um top demais da conta. E bora pegar mais. Pegou? Pegou? Chama. É do lepo ou é do pequeno? Rapaz do céu. Só tá... Galera, só tá vindo o lepo agora, rapaz. Quarquita. Caramba, peguei. Rapaz, o bicho derrubou a vara, moço, aqui. Se for pequeno... Ou soltou, moço. Olha, rapaz. Tu é doido, moço. Se for pequeno, pode sacar. Porque se derrubou a vara... Rapaz, esse aqui derrubou a vara, tu viu? Galera do céu. Ainda bem que a vara tava no pé aqui. Senão ela tinha ido pra dentro do rio, ó. Moço do céu. Tu é doido? Deixa eu ver isso aí. Soltou. Vai pra vida. Uh, pegada. Uh, soltou. Desenganchou. Uh, desenganchou. Uh, rapaz. O bicho levou... Rapaz, galera, os peixes daqui estão com sua vergonha. Os peixes daqui estão querendo comer a minhoca e mandando só esse estoco pra cá, aí, ó. Rapaz, que cachorrada, hein? Vamos tentar pegar mais aqui. Mas os bichos estão pra frente, menino. Ô, moleque, olha o tamanho do bicho que bateu ali. Olha a galera, ó, ferrada agora. Vai ser bem na boca, olha lá, ó. Ó, pegada, moleque. Chama, bichão. Esse aqui é bom, ó. Esse aqui é bom. Meu amigo, encosta pra cá. Uh, rapaz, elepa. Meu amigo do céu. O bicho é elepa. Tá doido. Olha o tamanho desse cavalo aqui, menino. Realmente um cavalo de primeira. Isso aqui é um quarto de milho, menino. Olha o tamanho. Rapaz, fazia a hora que o bicho não tava querendo vinho, galera. Mas quando veio também é uma lepa, ó. Tá doido, moleque. Olha o bicho aqui. Não corre na minha perna, não, bichão. Que eu tô colocando. Olha o tamanho pra tu ver, ó. Rapaz, o bicho é lepa, moleque. O maior que é a minha coxa, pô. Se tu é duido. Não é a minha coxa da filha, não, gente. Mas o bicho é grande mesmo. Tá doido. Ó, rapaz. Nós estamos pegando um lepa aqui, estamos. Mostra a fieira aí, Jonathan, pro pessoal ver. Esse aqui, rapaz, o Jonathan pegou um lepa ali ainda agora. Esse aqui também não ficou muito pra trás, não, ó. Mas o do Jonathan lá é maior. Tu é duido, moleque. Olha aí, galera. Tanto de peixe, mano. Esse aqui é lepa. Vamos pegar. Mostra aí, junto com a fieira. Rapaz, é peixe demais. Parece meu peixe aí. É, Jonathan, eu acho que... Jonathan, Jonathan, levanta a vara, levanta a vara. Ô, moleque. Vem daqui, Jonathan. Solta o tempo pra cá. Caraca, galera. Não tem tamanho não, mas a vara tá vindo embora, ó. Moleque, tu é duido. Pescaria assim é boa demais, rapaz, ó. Melhor ainda do que uma pescaria, sabe o que é? Nós pegar isso tudinho e fritar. Vamos pegar mais, menino. Mostra ele aqui, Jonathan. Mostra aqui. Olha aí, galera. Mais um. Top demais. Deixa eu me escapar não, menino. Deixa eu ficar mais com a ferroada dele. Tem que ficar. Vem aqui, peraí. Deixa eu pegar isso pra cá. Deixa eu tirar isso aqui logo também. Olha a outra vara lá, Jonathan. Senão vai acabar levando a vara aí. Galera do céu. Esse aqui quase levou a vara, ó. Rapaz do céu, tu é duro. Esse aqui quase carregou a vara aqui paradinha aqui, rapaz. O bicho. Tu é duro, o bicho grudou aqui, moço. Não deu tempo pegar a fisgar pra você aqui, que eu corri e foi na vara primeiro. Porque senão ia levar pra dentro do Rio. Moço, top demais, galera. Top, top, top. E nós já estamos quase indo lá pra casa pra nós fazer um arrozinho e fritar esses bichos aqui, ó. Porque nós temos que fritar eles, que tem que estar top demais essa pescaria. E ela vai ser melhor já, já, depois de nós começar a tratar eles. É, pessoal. Nós estamos aqui agora nas últimas milangas. Quem pegar, pegou, né, Jonathan? Quem pegar, pegou. Porque se não ferrar aqui, meu amigo, pode ir embora. Porque depois disso aqui, a gente vai passar pra ali pra nós estar fritando os peixes. Fazer um peixinho frito top demais ali. Um tomatinho, um arrozinho. Vai dar bom esse negócio. Enquanto isso aqui, ó. Nós estamos... Olha lá os peixes lá que nós pegamos. Tudo ali dentro do Rio, gente, ó. Tá todo mundo dentro do Rio. A gente... Eu ia trazer o viveiro. Mas o meu viveiro, ele quebrou na última pescaria que eu fui mais o antes. E eu tô tentando arrumar ele. Porque ele é um viveirinho muito bom, moço. Muito bom mesmo. E eu só que eu vou pegar uns arames, uns negócios lá e eu tenho que arrumar. Ó, o Jonathan já tirou já, Jonathan. Ou não? Ainda tem um ainda, né? E é isso aí, galera. Vocês vão acompanhando que já já a gente vai ali pra casa. Pra gente estar tratando esses peixes aqui. Olha aqui. Eu queria que ele embodocasse essa vara. Pegou. Pior que tinha, o peixe tava lá mesmo, ó, galera. Chama. Mas não é do Lepa, não. Porque ele não quis levar, não. Mas vamos levar pra nós pegar e fazer a isca dele. Ele tava mastigando na calada. Tava, tava mastigando na calada o bicho. Manso, manso. O outro tá mexendo lá. Aí, galera. Mais um aí. Top demais da conta, rapaz. E de pouquinho em pouquinho, nossa fieira tá ficando é grande, menino. E é show demais. Essa pescaria nossa aqui tá massa demais. E vamos pegar mais. Tá mexendo, rapaz. Eu falei pro homem que a vara tava mexendo, moço. Ele pensou igual eu. É o vento. Cata o bicho pelo menos, foi? Ou não? Não, ele tinha engolido. Ou não? Deixa eu ver aí. Mostra aqui. Tá engolido. Eu falei, ó. Tá só pela boca agora aí, galera. Última milanga. Costa aqui, bicho. Última milanga. Agora acabou. Agora nós temos que ir embora mesmo. Enquanto isso, eu tô com as duas varas minhas aqui ainda, ó. E vamos pegar mais. Pelo menos do que tá na minha vara aqui. Pra ver se nós conseguimos tirar mais uns dois aqui ainda. E nós estamos ali mexendo ali na cevinha ali, ó. Que é a cevinha que tá encostando isso pra cá. Mas nós colocamos pra pegar piau. Mas os piaus não tão encostando, né, Diotra? Nós colocamos a milha aqui. Milha e mandioca aí. Não tão encostando de jeito nenhum. Nós vamos mudar a ceva de lugar depois. Tem que trazer o barco pra nós conseguir colocar lá no meio da ilha. Aí vai dar bom. Aí, galera. Nós estamos ali. E meteu uma pedrona ali doida ali pra jogar lá no meio da ilha. Toma, moleque. Agora não vai ter peixe mais, não. Ixi, o balde do ceva indo embora também, moço. O balde do trato ali pra nós rogar pros peixes encostarem. Mas vai dar certo. Agora nós estamos... Vamos sair, porque agora todos os peixes que tinham aqui acabaram. E a gente vai agora, pessoal, lá pra casa pra nós tá fritando os peixes. Hum, subiu um cheiro bom ali, menino, de carniço. Vamos embora, pessoal. É, galera. Agora a gente vai tá pegando. Nós estamos saindo aqui da represa. Vamos botar a pegada agora pra gente ir lá pra casa, pro barracão, né? Vamos lá pro barracão agora. Deixa eu fechar a porteira aqui. Vamos lá pro barracão agora pra gente tá... É, fazendo o nosso peixinho frito. Vamos tratar ele. E vamos organizar esse bicho agora. Vamos embora. Olha lá, galera. E os ajudantes já chegaram já pra tá ajudando levar os peixes. Porque é peixe demais, ó. Duas pessoas pra levar, tá vendo? Olha o tamanho dessas. Que rapaz tem uns grandes aí, ó. É o cara de cavalo. É o cara de cavalo. Mas deu trabalho, não deu? Deu. Tu pegou muito? Sim. E a Maria pegou, Maria? Olha o tamanho desses de baixo. Eita. O menor a gente trouxe pra gente tá fazendo... A risca. E de risca. E é isso aí. Como é que tá a vida por aqui de vocês? Calma aqui, Sofra, né? Que ele foi ali. E olha lá, menina. Agora vamos tratar esses bichos aí agora. Seu dia pra trás, Milena. Nós levou uns. Eu fiquei com raiva que nós não levou mais. Porque chegou lá. O bicho é tão gostoso fritinho. É gostoso, ó. Tu é doido. Ele acha que é um... Aquele espreitinho, velho. O carazinho de rio normal. O cara de carvalho é bom. Agora o outro é o carazinho verdadeiro que o pessoal fala. Rapaz, aquilo é difícil. Mas a Mariana tá com o oelho vermelho. Desse daqui nós fazemos a fumaça. É a fumaça? É a fumaça. Vamos fazer uns descer fritinho daqui a pouquinho. Aí, pessoal. A esposa tá aqui, ó. Tratando. Tratando, não. A Milena tratou. E a esposa tá aqui, ó. Chicando os peixes. Mas a faca tá meia cega. Tá, mas vai ficar bom. E tem um negócio bem top demais da conta. E o Otavinho tá aqui, ó. E aí, galerinha. E aí, galerinha. Tudo bem com vocês? E aí, galerinha. O José. O que é o José? Ele empurrou. Empurrou, José. Te empurrou? Então vai lá e dá um abraço no José. Fala, José, nós somos amigos. Abraça ele, Doutor. Dá um abraço nele, José. Vocês são amigos? É isso aí, hein? Dá um sorriso. E aí, galera, tem mais peixe aqui, ó. Top demais. Eu vou buscar ali uma lima pra Mariana ali. Eu tenho uma lima bem ali, ó. Peguei uma faca aqui do Paulinho, né? Peguei uma faca do Paulinho. Olha o tamanho da faca que a Mariana pegou aqui. A galera, nós vamos fazer um fritão top demais da conta agora. Graças a Deus. O Paulinho acabou de chegar ali. Nós vamos falar pro Paulinho, sabe o quê? Mais 20 minutos. Mais 20 minutos. E aqui, gente, ó. O fogo tá aqui na bitola. Já tá no jeito da Mariana aqui, ó. E o arrozinho branco top demais. Vai ser show demais isso aqui, ó. Aí, pessoal. Agora a esposa tá aqui, ó. Tempero secreto nele, gente. Vai passar um temperinho secreto aqui no peixe. Pra ficar chique demais da conta, ó. E daqui, gente, não tem segredo, não. Vai sair daqui e já vai direto por... Por o disco. Por o disco. Nós tivemos até que tirar o disco ali, ó. Porque esquentou demais. Porque esquentou demais. Milena, pode serma aquele bicho ali pra cima, por favor. Aí, galera. Agora a Milena vai tá colocando ali o discão lá. Em cima do fogo. Pra terminar de dar aquele grau, né, Milena? E vamos tá rochando aqui agora. Vamos jogar aqui o... E tá chegando mais gente. Chegar mais gente tem que colocar mais peixe. E aqui tem friscura, não. A gente chegou mais gente pra comer. Taca mais peixe. Porque arroz tem pouco, ó. Olha o tamanho dessa panela de arrozinho, né? Que arroz é com força mesmo. E agora? A motriz com o rabo do bicho ali pra ver se presta. Eu acho que não tá bom ainda não. Cortei pra ver. Tá bom não, né? Não. Tá quase. Aí, pessoal. Agora a esposa vai tá colocando aqui o peixe. E o bicho tá quente. Chega. Devagar. Aí, ó. Rapaz, isso vai dar top demais. E ele disse que ele só vai caber os quatro mil que o marido falou. Rapaz, ela falou que ia colocar de pouquinho, copinho, viu, tá? Não tem nada, velho. E eu disse que acabei só quatro. Fogo só quatro, velho. Fogo só quatro e o bom é que o fogão aqui ele é alinhado. Porque a normal nem precisa colocar uma pedrinha. Não tem nada. É que esse peixe é bom demais. Esse peixe é o que eu vou oferecer pro meu amigo velho do Rio, ó. O bicho é top da Galáxia. Aí, velho, ó. Você que gosta de um sárabe que não, ó. O peixe é muito. Rapaz, tão... Tá pecando. Tira pra todo lado aqui, ó. O Paulinho, tu disse que ia deixar 20 minutos. É, o negócio tava em cima. Aí, deixou pra baixo. Agora eu me foco. Paulinho, tu fez de propósito, né, bichão? O Paulinho tá devolvendo, tá vendo, ó. Ninguém vai me deixar mais 20 minutos aqui, não. E aí, pessoal, agora a esposa vai tá virando aqui o peixe. Já, vou pegar o outro grafo pequeno também. Não tá dando jeito, não. Ó, como ele tá ficando bonito, hein. Que lindê, viu? Ah, moleque. Rapaz, sabe o que nós podíamos ter feito? Nós vamos empanar ele, vem passar aquela farinha fina. Que farinha fina? Esse peixe na farinha fina é top demais da coisa. Cê tá doido. E aí, como ele tá ficando, ó. O menino disse que vai queimar. Ele tá queimando mesmo. Cê tá lavando vazio? Cê tá ficando chique demais isso aqui. Cê tá doido, hein. O fogo aqui é na bitola, ó. Ah, moleque. Eu vou falar com a senhora. A Milena aqui, ela é igual a vai do rio. É igual o pincel sapecando lenha aqui nesse fogo que foi nas alturas, né. Mas isso é doido, mas que eu lembro aqui que não dá, não. Eu botando só duas, ó. E a bicha pega fogo e bando, gente. Não é doido. Top demais, gente. Aí, pessoal. A esposa agora começou a tirar já alguns peixes. Já tá tendo uns aqui já. Vai ficar top demais esse negócio aqui, ó. Eita, o gente, você quase queveu a cabeça. Quase, você viu? Uhum. Carazinho frito aqui, chique demais da conta. É um crocantezinho. E aquele lá nós vamos tirar agora, não. Vamos ter que virar ele pra ele entrar lá, ó. Tá vendo, ó. Ele já tem água nele. Mas esse aí também é rapidinho, gente. É bem ligeiro mesmo. Dois minutos e ele tá bom. Dois minutos e o bicha toca. Aí, ó. Ficou. Chique demais. Esse rio. Cara de cavalo, né, desse aqui. Ou o porquinho, né. Que o pessoal chama. Aí, pessoal. Arroz. Tomate. Peixe e limão. Top demais da conta. E o Otávio já veio pegar o pedaço de tomate dele, ó. Pegar um pouquinho aqui do arroz. Aqui, top demais da conta. Graças a Deus, né. Ó. Um arroz em branco. Umas rodelinhas de tomate aqui, ó. E aquele peixinho frito aqui. Top demais da conta. Agora vamos pegar e fazer o seguinte, né. Vamos tá tacando aqui, ó. Um limãozinho assim em cima dele. Pra ficar bom demais da conta, né. E no resto da comida também. Colocar pra cá. Ó, gente. Como ficou isso aqui. Hum. Vamos chegar no peixe primeiro, né. Hum. Só que eu vou oferecer pra todo mundo que gosta de pegar a casa de cavalo. Gente. Até essas espinhaszinhas dele, ó. É bom. Tá o gato ali, ó. Esse gato não gosta de comer peixe como. Só gosta de comer peixe cru. Só, aí, ó. Coisinho branco. Um tomatinho. Um tomatinho, ó. Bistar aqui. Mas tá muito bom. Muito mesmo. Pessoal, e é isso aí, ó. E quem gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva aqui no nosso canal. E não esqueça de passar nos canais. Mariana Santos e velho do Rio Original. E tchau, obrigado pra vocês. Papai Deus abençoe cada um que ficou até o final desse vídeo. Agradecer também aqui, gente. O Jonathan e a Milena aqui. Ajudaram a gente muito aqui. Pra tá fazendo esse vídeo top pra vocês. Quando eu cheguei aqui, a Milena já tinha esbagaçado. Tinha tratado os peixes tudinhos. Eu cheguei e falei assim. Vai, vai, cadê? Pra filmar a Milena aqui. A mulher já tinha tratado. É um furacão. Pra meter a faca no peixe. Ela disse que gosta, gente. E é isso aí, ó. E tchau, obrigado a vocês. Até o próximo vídeo. E fui! Bora comer, gente. Quer peixe? Quero. Deixa eu pachetar pra você aqui. Gente, isso aqui gosta de peixe. Fui! Tchau, 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 tchau Amém.